É muito mob, meu deus velho, é muito mob, olha a plantação velho, você não tá entendendo, olha isso daqui velho, tem muito mob, meu deus, se eu não morri, se eu não morri, se eu não morri, boa, galera, esse episódio vai ser só matar o mob, tem muito creeper, olha isso mano, olha isso mano, nossa, meu deus, haha Oi TchKB, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Word na Diária, eu tô aqui com o Total Fala galera, Bruno aqui É o Bruno, o Total, o Bruno é toda a mesma coisa Então beleza galera, vocês me perguntaram no último episódio bastante nos comentários, bebê por que você não tá com fone da Razer, quebrou essas coisas Não galera, porque o fone da Razer, quando eu gravo com outras pessoas, não dá, porque ele deixa o microfone da pessoa muito cheado, entendeu, e esse daqui não Então eu prefiro gravar com esse daqui e não ficar cheado, beleza, então é isso É, com o headset da Razer é muito OP, né, aí vocês já sabem, né Tá, ó, eu tava, o que a gente vai fazer nesse episódio? A gente vai fazer uma pixel art, mas na verdade a gente não vai fazer uma pixel art, a gente vai fazer Muita, a gente vai fazer uma mega coisa de ovelha pra gente no próximo episódio trazer ele aqui e a gente vai fazer uma pixel art, entendeu Isso, galera, então vamos ter que fazer bastante trigo, né É, mano, vamos ter muito trigo Nossa, vai ter que pegar uns trigos aqui, ó, já pegar aqui, ó, tem uns aqui É, vamos pegar aqui, já vou fazer, eu vou ter que botar mais trigo, né, velho, porque vai precisar de muito trigo Nossa, vai ter que expandir isso aqui ainda Sim, deixa eu ver se tem... vamos ver se tem... vou ver se tem... vou ver se tem bonimil lá, o osso, pra eu poder fazer a... melhorar, né, mais rápido A gente não usa nada, bonimil, assim, não usa pra nada Sim, se tem uma roia, oi, tem roia, o que? Roia o quê? É roia, é inchada, inchada Ah, tá, tem aqui uma de dima Tá, preste aqui, deixa eu fazer uns negócios aqui Aqui, beleza Deixa eu só pegar essas melancia Melancia zicona aqui, beleza Agora eu vou dar uma... ajeitar a nossa plantação, né Porque a nossa plantação eu tava... tava meio zoada Tá meio... tá meio, hein, rapaz Não, mas é que aí é por causa das abóboras, né, melancia e tal É, aí fica muito feio Mas... Será, não Beleza, deixa eu colocar aqui as coisas que a gente pegou E... eu já peguei, tô com 30 trigos, e você? Eu tô com 4 4? Peguei nada Tá bom, então Vamos então... Tem uns trigos aqui pra pegar ainda, peraí Beleza Só dá uma pegada aqui, aí, pronto Caraca, mano, o cookie você tem que comer a cada 5 segundos Sim, nossa Além de recuperar pouco, abaixa rápido A fome é tipo que nem sopa, assim, recupera muito, só que abaixa rápido Só que o cookie é pior Além de recuperar pouco, abaixa rápido É, ouço Mas, galera, é o seguinte Deixa eu pegar também uma tesoura Eu nem sei se eu tenho uma tesoura Eu tenho uma tesoura lá embaixo Mas... É... Deixa eu ver aqui, ó Tesoura é fácil Eita, eu desconectei do server Beleza, galera, voltamos Já tá no Pro, você quer que eu cliquei em desconectar Meio que deu uma caída, né? Vamos falar que deu uma caída no servidor Ops Né? Bom, galera, tem mais trigo aqui embaixo Também já peguei uma tesoura aqui Beleza E... Eu vou dar um pouquinho de trigo pra você, ô... Ô Bruno, porque... Mas aqui tem uns... Um... Tem uns teclos loucos Tem uns... Você viu a maçã ali? Caraca, eu vi, hein? Aí é zica Estão tentando, hein? Maçã do notch aqui, cabelo Aí é zica Mas beleza Galera, a gente vai ter que aumentar Nosso treco de ovelha Nesse episódio a gente não vai fazer pixel art Mas a gente vai ter que aumentar Nosso treco de ovelha Porque senão... Não vai dar certo É E você não vai conseguir fazer tudo, não Né? Porque... Nossa, vai precisar de muita lã Nossa, sabe o que é lã? Muita lã mesmo E ainda vai precisar de flor Tá É, vai ter que... Colorir Eu tô pensando em fazer pixel art da minha skin Ou fazer, sei lá... Não sei, galera Não sei se dá ideia aí Deixa nos comentários aqui É, ou de algum youtuber aí que vocês gostem Deixa aí, vou comentar Desende, assim Né? Né? Tá, então... Cara, essa ovelha tá bugada, mano Deixa eu te ajudar aí Eu acho que... A ovelha tá bugadona, tio Então, pai, antes que alguém saia Elas não saem, não Beleza Beleza Vamos, então... Vamos cruzá-las Beleza Vai rolar um amor aqui Ó, muitos menenzinhos Já foi, já foi Muitos menenzinhos mesmo, né? Já foi Ah, botar em tudo aqui, trigo, ó Faz a alegreza das ovelhas Chora trigo aqui Pronto Chora trigo Ó, deu pra dar uma... Uma, né? Uma né, né? É, deu pra dar uma expandida de leves Ah, meu Deus Ah, quer sair Ah, quer sair Mas não vai sair, não, cara Não vai sair, não Não, não, não deixa Aí, beleza Da onde que veio essa vaca, gente? Meu Deus A vaca reproduz com trigo também? Sim, sim Eu acho que vaca Ah, tá me seguindo E ovelha E só, eu acho, né? Vem pra cá, vem pra cá, vaquena Vaquena E essas vaca... Vaca-cogu aqui? Essas vaca-cogu aí não... Acho que não dá pra reproduzir cogu, né? Por que que ela saiu? Acho que estão bugando as vaca, véi Tá bugando Ah, não, dá pra bater sim, mas... Tá bugando Não, mano, bate no minhas vaca, não Calma Opa, não sai, não, não sai Tô ferrando minhas vacas Vai, vai, vai Ó lá, eu coloquei Não, ela tá saindo Ela tá saindo Meu Deus Elas vão cair aqui no void Não, pega com trigo Vem cá, vem cá, ó Vem cá, vem Aê, muito bem Vem, 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 vem Vamos chegar aqui, vamos chegar aqui Vem, vem, entram Entrem Vem aqui pro final, aqui, ó Vem, vaquinha, vem Aê, vai Vocês são muito boas mesmo Vocês querem entrar as duas juntas Vem logo Aê, aê, deu Beleza Calma, calma Vem aqui bem no final Vem, vem, vem Aê, agora eu vou lá e fecho Aê, mano, a gente é muito bom Agora vamos reproduzi-las, né, velho Vamos reproduzir Vai rolar uma Nossa, é suruba isso daqui, velho Meu Deus, mano Foi três de uma vez só Nossa Foi mesmo, hein Rapaz O negócio foi frenético Caraca Tudo bem Tudo bem, vai Vamos Vamos então O que a gente tem que fazer agora? Agora a gente tem que Começar Vamos começar Vamos fazer um pixel art Picture art Da minha skin mesmo E depois Ai meu Deus, os filhotinhos estão saindo Caraca, velho A minha fome Desce uma vez É Rapidão É rapidão Mas é o seguinte Vamos fazer então Começar a fazer pixel art Né Eu não sei como é a minha skin Deixa eu ver aqui A minha spin A minha spin A minha spin começa Com Não vai fazer cor de pele, né Tipo Dá, dá, dá Assim Ó Você pode usar madeira Ah, laranja, né Madeira branca E Como sua pele é branca Você pode usar de Meu Deus Tem muito mob A gente vai ter que Nossa senhora A gente vai ter que frenetivizar Ou vai ser bom só por quê? Porque a gente vai pegar Esqueleto E vai pegar Não, não bate o esqueleto não Porque Porque aí com o esqueleto Ai, tá travando tudo aqui Nossa Porque o esqueleto vai dropar osso E a gente melhora lá a plantação É mesmo, né Bonny meal Beleza Ah, o Creeper não explode Não, não Então tá de gosto Pode explodir o Creeper Não, não O Kinovoid não Ah, que gosto Mas tá com Acho que tá com Eu vou morrer aqui, cara Vou morrer aqui, não Pera aí Vou te ajudar Não vai morrer não, cara Calma aí, gente Calma aí que eu sou amiga de vocês Só quero matar vocês Depois eu Meu Deus Olha a plantação Lotada de mobs, velho Olha isso, velho Virou um apocalipse Isso aqui, velho Virou um apocalipse Eu não vou morrer Não posso morrer, não Eu não posso morrer Calma, calma, calma Não vou morrer não, hein Esqueletinho, esqueletinho Calma Eu sou amiga de vocês, calma Nossa, o tanto de esqueleto Vai ser bom, hein Meu Deus, eu vou morrer Vai ser bom isso aqui Ah, eu vou morrer Eu vou morrer também Não, não, não Meu Deus Eu vou morrer Dois hits Você foi pro Void já Eu nem morri ainda Não, não Eu vou morrer agora só Esqueleto me matou Aê Você já morre, zumbi Já morre Deixa eu arrumar aqui Que eu ferrei com a minha Aí Ai, meu Deus Que susto que você deu, mano Vem cá, vem Cai no Void aí Beleza Caraca Até o Zanderman tá tão louco aqui O Zanderman tá tão louco atrás de mim Nossa Caraca Nossa Senhora Peguei Não, não tô conseguindo pegar os ossos Meu Deus Que isso Aqui o osso Beleza Olha o tanto de... Meu Deus É muita coisa, velho Olha ali na plantação Nossa, olha o Enderman atrás de mim aqui me matando Olha na plantação ali Olha o mini zumbi aqui Vem Mano Nunca mais Nunca mais, velho Olha isso, velho Galera Mano Eu já peguei Pegar o Bonnie Meal Peguei uns 7 osso já Quantos Bonnie Meal dá? Não, galera, vocês não estão entendendo Isso aqui foi progredido Nossa, 21 Bonnie Meals A gente que spawnou os mobs, tá ligado? Sim, nós deu um cortezinho É, deu um mega cortezinho Não deu pra perceber É E vê esses mobs todos Nossa, velho Ô, aranha Aranha não Eu não quero morrer não, aranha Eu quero me tá aqui no bagulho, tá ligado? É, tem uma craft table Vou fazer pão Lá, sai esqueleto Não, não, esqueleto Não Ah, não Vou morrer pro esqueleto Não Nossa Fazer pão, peraí Tô com fome Vou me trocar dentro da casa do boy Nossa, tem um creeper aqui Meu Deus, tem um creeper aqui Oi, creeper Oi Não, não explode A casinha do boy Pronto, pera Eu não tenho mais comida E agora? E o boy também não tem Eu tô com meio corajoso Sair lá fora já é Vem, que esqueleto chato Vem, vem, esqueleto Meu, morri Você me mata Ah, você entrou lá frente, ó Eu morro Eu morro aqui Eu tava morro ali de boca Com banho, esqueleto Caraca Esse episódio aqui virou a luta contra os mobs Virou a festa do zumbi, né? É Festa de zumbi de móvel Mano, olha ali Tá parecendo uma barrada mesmo aqui no treco, mano Olha ali Galera, pra vocês verem eu já dei um título, né? Pro vídeo Festa de zumbi aqui, ó As festas do zumbi aqui É, você é louco Ou apocalipse É, apocalipse Nossa, véi É muito mó Meu Deus, velho É muito móvel Olha a plantação, velho Você não tá entendendo Caraca, véi Olha isso daqui, velho Tem muito mob Meu Deus Meu Deus, se eu não morri Se eu não morri Se eu não morri Boa Galera, esse episódio vai ser só matando Tem muito corpo Olha isso, mano Olha isso, mano Nossa Meu Deus É mob demais, mano Caraca, véi Caraca, eu já tô com 19 ossos, véi Matei, hein Droppou o enderpeel Tá rolando uma briga esqueleto Ó, droppou até um arco aqui, véi Peguei enderpeel até, hein Rapaz Caraca, meu Até arco eu consegui agora Galera, eu tô quebrando até o que não é pra quebrar, hein É, mano Eu tô até desfazendo aqui minhas coisas Caraca Ó, matamos tudo, tio Nossa Limpou aqui Limpamos Somos sanguinários, véi Véi Você morreu Boa E a gente reclama que eu não vejo um zumbizinho no Minecraft Ah, bom que eu dou TP, mas já morto Opa Aí, aí, opa Acabou? Acabou Acabou, né Nossa, acabou Caramba, tem mais ali na frente Tirando a parte Meu Deus Caraca Tá renascendo Tá renascendo É, tá ligado Eles eram pro enterro, véi Era pro enterro É Caraca, eu tenho mais arco que tudo agora Eu acho que eu tenho uma coleção de arco Caraca Eu nunca mais preciso de Eu nunca mais vou precisar de Olho de aranha Pólvora Carne de zumbi Flecha Meu Deus Flecha Eu tenho 18 flechas, mano Que bone meu vai sobrar, hein Vai, vai Tá sobrando ainda Vai sobrar Vai dar pra gente fazer uns 30 mil Se bem que a gente nem precisou muito de trigo, né Por enquanto Ah, tem até witch aqui, véi É, mano Ó Sai daqui Super louco aqui Tem witch? Tem Mano Minha espada daqui a pouco acaba Esqueleto com Oh Oh Fuck Capacete de ouro Meu Deus, mano Tá bom Então eu vou Vou colocar no Sei lá No fácil Porque senão a gente vai ficar o episódio inteiro matando Matando os bichinhos e não vai dar pra nada Mas beleza Vamos começar então Como que faz coisa preta A gente vai precisar de Lula, né, velho A gente vai conseguir fazer coisa com Lula Lula vai ser meio difícil Vai ter que pegar Tem que ir pra Meio que um marzinho Mas não dá porque não tá na Não tá no nível do mar Não vai dar Aí vai ser meio Nossa Não dá Não dá pra fazer Lula Mas aquela jarra ali Ah, não tem como, né Azul como que faz azul? Azul? Azul é com Lápis azul Lápis azul ali Pode pá Então vamos fazer meu Trequinho de azul Ou branco Ou branco É, pode ser branco Pode ser branco Não vai ficar igual Não, o branco já é branco Que idiota Nossa, olha pra lá, Bibi Meu Deus, olha isso Nossa, velho Isso que tá no fácil Colocar no Pacífico, vai Meu Deus, galera Nós tentou Mas é muito zumbi pra duas pessoas só Nossa, olha o tanto de encantamento que tem aqui, velho Já peguei mais encantamento que tudo Eu tô nível 15 aqui já Na moral, eu tô nível 30 aqui Eu acho que eu vou ficar aqui Na plantação É, nossa, vou botar Bom inimigo agora pra até Até não ter mais Você chega aqui Nossa, olha Você peguei a Goldstone Da onde veio o Goldstone? Meu Deus Da casa do Do outro lá, não? Ah, eu saí quebrando tudo, eu acho É, pode pá Você quebrou a casa do Gabriel Sério? Nossa, desculpa aí, Gabriel Eu acho, não sei Foi meio que preciso Não, não quebrei a casa dele, não Eu nem entrei lá, eu acho Direito Não, mas por fora O treco é por fora Aqui, ó Já fiz crescer tudo Pronto, mano Agora é bonito demais, ó Agora é só de colher aqui Galera, já já nós fazemos essa Eu quero crescer as árvores, velho Porque eu quero lotais daqui de árvore, tá ligado? Ah, tá Então só Então, tem sapling? Pega aí Não, é isso que eu não tenho Não tenho sapling Ah, então Aqui, ó Já droppou um, já Tá vendo? Maçã Então tranquilo Aqui, ó Já droppou outra Deixa eu pegar aqui Beleza, então Duas Uma Duas Aí Beleza Deixa eu colocar aqui Beleza Cresceu Cresceu Pronto E semente? Eu não tenho semente Semente? Eu tenho aqui, ó Sete Semente pra caramba Vou colocar aqui, ó Tem semente pra caramba Mano, eu devo ter uns 3 packs de semente No mínimo, assim Nos baús e tal Sem falar o que fica na água Aqui, na água tem um monte de semente Separado, né? Nossa Deve ter muito Nossa, velho Eu preciso Eu preciso Semente é o que você mais acha aqui, né? É Meu Deus Não tem erro com sementinha Deixa eu fazer aqui Deixa eu quebrar as árvores Pra ficar mais fácil Sair Vamos fazer uma Vamos melhorar as plantações nesse episódio, né, velho? Né? Né, mano Vamos fazer uma agricultura aqui Uma linda agricultura Sim Beleza Caraca, mano Nossa, não dropa não A sapling aqui Aí, compliquei Não tem nada de sapling Você não tem nada aí na mão Vamos pegar a tesoura Tesoura é bom pra dropar Deixa eu colocar aqui as coisas Aí, já dropou mais uma Pega aqui Faz ela crescer, pronto Aí, boa Caraca, foi até bom esses mob, hein? Sim, foi bom demais Foi na hora certa Vem na hora certa Vem na hora certa Vem na hora certinha Vamos quebrar Porque eu acho que tem mais madeira aqui em volta Aí Que essa aqui é aquelas árvores grandes, tá ligado? Sim, sim Aquelas árvores grandonas Tem umas que nascem muito top Beleza Galera Então, o vídeo vai ficando por aqui Ele já deve estar com 18 minutos, mais ou menos Então, se você gostou, deixa o like Se inscreve no canal do Total Se inscreve no meu canal, né? Porque o meu canal também é legal, né? Se inscreve aí nos dois canais Se inscreve nos dois canais Vai estar na descrição, beleza? Então, ó A gente vai ficar aqui em off um pouquinho Pra fazer essa plantação E também a gente vai Ir reproduzindo as ovelhas Ovelhinhas Sim E no próximo episódio a gente já começa A fazer a pixel art, beleza? Beleza? E eu não esqueci do restaurante com o Gabriel E eu vou trazer ele em outro episódio Pra poder fazer o restaurante, beleza? Então é isso Um beijão pra vocês E dá o seu tchau aí Tchau, galera É nóis Falou Falou